Nesta segunda-feira, 22 de janeiro de 2024, os conselheiros da chapa Somamos e Sempre Vasco, eleitos na Assembleia Geral, realizada no dia 11 de novembro de 2023, foram convocados a comparecer presencialmente na sede náutica da Lagoa para tomarem posse no Conselho Deliberativo e participarem das eleições do Conselho Fiscal e da mesa diretora do Conselho Deliberativo. A chapa vencedora da Assembleia, a Sempre Vasco, empossou ontem 136 conselheiros se fazendo presente com 124. Enquanto a chapa Somamos, segunda colocada, empossou 34 conselheiros se fazendo presente na noite de ontem, segunda-feira, com 33 conselheiros. Eu sei que existe uma dúvida muito grande por que desse numeral, já que existe uma ideia já de que a primeira chapa elege 120 conselheiros, a segunda colocada elege 30 e vota junto com 150 beneméritos. Atualmente, no Conselho Deliberativo do Vasco, nós não temos 150 beneméritos. O Vasco não produziu 150 beneméritos. E essas vagas, essas 150 cadeiras destinadas aos membros natos, precisam ser ocupadas e o Estatuto diz que deve ser ocupada pelos suplentes aos membros eleitos. Então, a Sempre Vasco, além dos 120 conselheiros por ter chegado em primeiro lugar na Assembleia Geral, ela leva mais 16 conselheiros, mais 16 suplentes a efetivos ao longo do triênio, enquanto não se fizerem beneméritos para preencher essas cadeiras. E a oposição, de forma proporcional, leva 4 suplentes, passando de 30 a 34 membros ao longo do triênio. Sobre o resultado dessa segunda-feira, o resultado já era esperado por todos, uma vitória da situação da Sempre Vasco, devido à desproporcionalidade de membros eleitos dentro do Conselho Deliberativo. Mesmo assim, a oposição, ela consegue, graças a ter vindo unificada, junta, com a mesma estrutura de campanha organizada do ano passado, ela consegue a terceira cadeira do Conselho Fiscal, que vai ser ocupada pelo conselheiro Pedro Strozenberg, que é um trabalho importante de fiscalização, junto aos outros dois membros do Conselho Fiscal, eleitos pela Sempre Vasco. Mas o que mais surpreendeu em toda essa votação foi a quantidade de votos que a oposição teve. A oposição, ela levou 33 conselheiros eleitos para a votação e teve 71 votos, enquanto a situação levou 124 conselheiros, tendo 138 votos. Música Música Legenda Adriana Zanotto